Bom, gente, então a próxima contração que eu vou falar é o ought to. O que que significa ought to? Quem lembra? Emanuel lembra, Ruta e Nilson lembra que participou de live de modais que eu sei, que eu lembro. A Céssia também participou das lives dos modais. Então, olha só. O que que significa o ought to, galera? O ought to. O ought to significa o quê, gente? Quem sabe? Vamos lá. Gente, então o ought to, ele vira ora. O que que é o ought to? É uma forma de falar should. Então, quando a gente fala deveria em inglês, não é should. You should go there. Você deveria ir lá, né? E se eu coloco com o ought to, é uma outra forma de falar. You ought to go there. Muito usada no inglês britânico, né? Muito usada no inglês britânico. Então, Céssia que eu sei que assiste muito. Que assiste ou que ouve muito, né? Deveria. Bom, gente. Então, o ought to. Pessoal, voltou. Tomara que dê. Certo agora. O ought to, ele vira ora. Ora. A música... Oi, gente. Tá dando certo agora? Tomara. A música que eu tava falando pra vocês é... You ought to know. Da Alanis Morissette. You ought to know. Você deveria saber, né? Então, olha aí como é que fica essa contração. O ought to vira ora. Ora. Então, eu estava falando antes da gente continuar, antes da live parar. Eu estava falando do ought to que vira ora. Olha que legal. O ought to é o deveria do inglês, tá? É igual o should, só que ele é mais formal no inglês americano. Porém, ele é muitíssimo usado no inglês britânico. O ought to. E ele vira na hora de contrair o ora. Ora. E tem na música da Alanis Morissette, que era isso que eu tava falando na hora que caiu. Que é aquela música... You ought to know. Lembra? Quem lembra dela? Então, o ought to vira ora. Ele é o irmãozinho do should. É isso mesmo, o Hélio. O Hélio, só que no inglês americano, should é muitíssimo mais usado do que o ought to, tá? O ought to é muito usado no inglês britânico, muito mesmo. E o americano, quando usa o ought to, usa a contração ora, igual eu acabei de ensinar pra vocês. Ora, beleza?